Hello amigos tudo bem com vocês estamos aqui no server eternal temporada 2 é T2 e estamos aqui no mesmo lugar que a gente ia fazer nossa basezinha não aqui é aqui não sei se eu faço aqui porque aqui tem essa pedra aqui que tipo da desse lado daquele lado to meio que na dúvida no último vídeo nossa iguanodãozinha estava dando 10 mil de dano estava uma belezura não sei ainda o nome dela tadinho era 1.180 podia ter tomado ele bebendo água dele mas eu queria fazer uma base por aqui mas eu não sei onde que eu vou fazer a base naquela pedra ali em cima picosa olha aqui também tem um baguinho legal mas não dá ai meu deus não dá pra fazer base eu não sei onde que a gente pode fazer uma base bacana ai meu deus acho que a gente foi cair a gente não pode encontrar só nenhum caprichoso ai meu deus sai 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 vai core ai tem uma amante ali meia voltar meia voltar tem um terror bird ali também oh meu deus tem uma da beijara voando na água ali também estranha porque você não vai te dar nada se she knew oh meu contaminated vai o que que ela fez comigo ilha Ela tá... Ah, meu topor! Que bicha nojenta. Olha o meu topor. Olha o meu topor. Aquele bicho não adivina. Tem um capro que eu não queria encontrar nunca na minha vida. Nossa, tem um Dodô Wyvern aqui. Gente, aqui não é lugar... O que tá caindo aqui? Tá, tem dois caprichos. Eu tô vazando. Pula, filha. Pula! Ai, meu Deus. Pula, pipoquinha. Aí o nome dela vai ser pipoquinha. Pronto. E agora, onde que eu vou? Tem outro capro ali. Oh, God. Que susto. Tá, aqui onde que eu tava. Beleza. Eu queria só saber. Eu consigo... Passar pela água? Se eu conseguir passar pela água, nós... É sucesso. É, tá bom, filha. Tem um capro ali. Porque se a gente conseguir passar pela água... A gente vai ir pra lugar que eu queria ir. Se bem que tem um... Ai, agora eu não sei. Oh, dúvida cruel. Que me... Oh, Jesus. Espero que não tenha nenhum bicho aqui. Tem um capro. Tá. Tirando o capro. Não tem nada, gente. Tá de boa. Só sobe aqui. Corre. Dá um pulinho. Põe a pata no chão. E bora. Eu não sei. Acho que a gente tá no continente agora. Mas... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tem um cavalinho alfa ali. Eu não sei o que que é ele. Aquela cor. Tem um track também aqui, meio boladinho. Tem um dodô ali, ó. Alfa, acho. Tem um bronto também, bolado. A gente não quer papo com ninguém... Com nenhum deles, quer dizer. Eu vou seguindo aqui. Que eu quero chegar lá na parte dos herbívoros. Que eu acho que vai ser mais tranquilinho. Eu falei que eu ia fazer lá, mas... Hehe. Vocês viram que não tá tão pacífico, né? Eu não... Ai, que susto. Olha isso. Eu não... Eu tô tentando evitar brigas. Nós tá querendo só sobreviver. Então, eu vou indo pra lá. Quando eu chegar lá, eu volte. Olha isso, velho. Olha isso. Olha isso aqui. Eu não sei aonde que é isso. Mas, tipo, não tá legal. De certo. Olha isso. Nossa, velho. Parece que eu tô num enxame de abelha. Não tá certo isso. Eu não sei como que vai fazer. Sai, me solta. Ai, pode ser. A gente vai morrer. É onde que a gente vira sopa. Gente, mas... Olha isso aqui. Olha onde eu tô por ali. Só esperando, tipo, olhando aí. Vem, vem, vem. Aqui ou não vai? Vai dar oi pra gente ou não vai? Eu não sei de verdade onde que eu vou fazer base. Olha, todo lugar tá muito feio. Tá muito feio. Eu até faria aqui. Eu não vou fazer aqui. Mas... Olha aquilo ali. Acho que é um... Ah, um piteiro só alfa. Tá bom. Um piteiro só alfa a gente aceita. Puts, é o pior que eu esqueci todo o meu ferro lá fazendo, né? Ixi, eu vou ter que voltar lá depois um dia. Quem sabe. Tertaruga toda branquinha. Colorinha. Olha o tamanho dessa... Essa abelha aqui. Alfa Morphe. E esse piteiro aqui. Elemental Fire e piteiro Anodon. Ok. E aquele track, ó. Ai, meu Deus. Tem um aloc... Um... Megalo... Megalo doido aqui. Ó, aquele trackzinho aqui é bonito. Ai. Tem um... Tem um raptor de topor ali. Mas esse daqui é bonito? Achei bonitão. De fogo. 760. Mesmo o nível desse daqui. Se a gente tivesse as coisinhas... É que eu... Eu não peguei, né? Eu não peguei, porque eu sou esperta. Mas se tivesse, a gente podia pegar. Elemental Eternal Dodô. 800. Não. Tá, a gente precisa de um bicho que nem aquele raptor ali. Mas eu não tô querendo brigar com ele não, porque eu já tô com o topor muito alto. Calma, filha. Calma. Calma. E eu não sei onde que a gente vai fazer base. Eu tô com a base aqui no meu bolso. Mas eu não sei onde que a gente vai fazer. Ai. Corre, pipoquinha. Corre. Corre, pipoquinha. Eu acho que na verdade a gente... Não, a gente não tá. Porque ali é o lugar que a gente fez base. Olha esse piteiro bonito. Pipiteiro... Assim. Ah, esse aqui que bonitinho também. Uma graça, né? Então. Eu vou... Acho que tentar ir pra lá. Ou eu faço aqui. Aparentemente parece ser tranquilo. Deixa eu ver você. É... Você é um... É o quê? Um prime. Mil. Ah, tá bom. Meu nível é bom. Acho que aceitável. Acho que eu vou fazer aqui. Acho que tá um lugar legal. Ou ali. Naquele ali. Pleno. Meio reto. Não, acho que é melhor aqui, né? Vamos fazer aqui, vai. Fica aí. Quietinho. A única coisa que eu vi foi aquele rápido. Mas... Até então, tranquilo. Vamos colocar aqui nossas... Fundações. Vamos colocar pra cá, perto. Vamos. Podia fazer de OzoCraft, mas... Eu não quis. Então... Vamos variar um pouquinho. É o vídeo longe. Você, rapaz. Tem um ainda ali. Que eu não sei o que que é. Vamos terminar aqui rápido. Não sei. Acho que eu vou ter que pegar mais. Mas tem bastante pedra aqui. Ué. Que susto, piteiro. Cai fora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá. Mas já dá pra colocar as coisas aqui. Vamos colocar o nosso portão, querido. Tô com medo de ficar de costas. Ai, ai. Você põe certinho, o bagulho vai pra baixo. Pra quê? Pra você não gastar material. Deixa eu ver. Ai, fez medo de novo. Vai ser madeira mesmo. Oh, meu Deus. Não sei agora se eu vou correndo. Se eu vou com... Acho que é melhor eu ir com... A pipoca. Vamos colocar aqui a pipoca. A pipoca. Pronto. Vamos... É. Vou ter que subir lá. Queria colocar mais velocidade, não. Cem mil de vidro, vai. Que assim que ela recuperar... Ó, a gente pode também domar aqueles dodô ali, ó. Acho que é eles que... Tem um reto aqui. Xiii. Você não viu nada? Senhor Rexon. O senhor está de boa. Tranquilaço aí. Eu não quero nada com o senhor. Ai, meu Deus. Tem um negócio fora ali. Tem um bronto gigantão ali. É só essa daqui. Vamos, bora. Bora pra casa. Tadinha. Ela está toda... Semuentada. Espero que... Não bugue meu jogo. E ela não morra, né? Ai, os raptors estavam aqui. Eu esqueci de pegar o raid deles, né? Já fui. Bom, vou mandar fazer aqui as coisas. Vamos terminar aqui. E aí... Ah, falta pedra. Sim. Vou ter que formar uma pedra. Então, quando eu terminar aqui, eu volto. Terminei a casinha aqui. A pipoca ainda está meio ruimzinha da vida. Então, eu não vou levar ela, não. Mas... Eu estava vendo aquele piteiro ali. Olha que piteiro bolado. Ele é um... Cursed. Não sei o que ele faz, mas ele é um Cursed. E tinha um... Um... Acho que um... Um Trike Cursed aqui também. Mas acho que ele morreu. Vem aqui, Raptor. O que você é? É um Cursed também. 32 mil... 32 mil de dano ele dá. Ok. E aí, eu vou spawnar aqui na cama. Eu vou pegar tudo que tem aqui. E eu acho que eu consigo correr de volta pra lá. Porque eu acho que eu lembro mais ou menos onde que a gente está. Vamos pegar as coisas aqui. Eu vou destruir tudo. Ah... Ah... Aqui. Um moliche. Olha, eu tenho 160 e 1. Ok. Acho que dá pra eu correr. Não sei se eu vou conseguir fugir de todos os bichos. Eu vou ter que ficar vindo e indo. Ou indo e vindo. Sei lá. A gente deixa o capro ali. Vamos seguir por aqui o caminho que a gente fez. Ah, tem outro capro ali. O pior é que se a gente achar um capro no meio da água, a gente não vai dar bom. Não vai sair vivo. Da brincadeira. Ai. Acho que era por aqui. Que a gente tinha ido. Ai, que coisa linda. Queria domar, mas tô meio que com pressa. Então eu não posso ficar parada aqui, não. Na verdade, acho que eu vou dar uma descansada aqui. Deixa eu pedir. Pronto. Então foi justamente aqui. Nossa. O que mata é isso, dentro da água. O capro vai me pegar assim ou não, com certeza. Não me olha. Não me olha. Jesus. O capro já foi. Mas os dois megalodons aqui tá nervoso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não me pega. Eu não sei se eu sou mais rápida no fundo ou no topo da água. Mas, ó. Já chegou. Não é aqui. Mas é perto. A gente foi pra lá. Então é pra cá, eu acho. Eu acho. Não lembro. Ai, tem um monte de raptor ali. Oh, Jesus. Só me deixa passar. Só me deixa passar. Só me deixa ir pra base. Quieta. Eu queria tomar uma alimântria. Mas eu não sei se eu consigo. Eu acho que tenho que derrubar ela também. Esse trikezinho aqui, velho. É a coisa mais linda do mundo. Um lightning. Acho que eu tô perto. Eu acho que é aqui, ó. Subindo aqui. Não sei, é o certo, mas... Eu não tenho. Nossa senhora. Eu tô onde? Ok. Acho que... Não sei. Um grama muito alto daquela aí. Será que dá pra ir por aqui? Que que é aquele bicho ali? Ah, um trike. Ai, que trike. Olha, a gente podia pegar um desse. Um toxic. Duzentos. Acho que ia dar bom. Tá. Não é aqui. Porque eu acho que eu subi aqui, né? Não lembro. Tô meio que perdida. Vamos subir aqui. Se der pra subir. Caminhãozinho aqui. Oxi. Sobe o caminhãozinho que tem aqui. Spider-Man, rapaz. O Spider-Man. Eu acho que é aqui mesmo. É. Ah, rapaz. Falha pra mim se eu não conheço esse mapa com uma palma da minha mão. Puxa aquele ali. Olha ali. Se bem que eu acho que o Deemol voltou, né? Nem sei. Ah, não. Ela tava pra lá, né? É. Mas tá. Good. Cheguei. Ah, pipoca. Não demorei muito. Estou aqui de volta. Sentiu minha falta? Você já tá melhor de vida, né? Já deu uma melhoradinha. Vou colocar, eu acho que as coisas aqui nela. E na verdade eu acho que eu vou fazer uma... Eu tô com sede. O ruim daqui é que não tem coisa pra tomar água. O ruim é isso. Cadê? Cadê aquele vermelhinho? Esse. Eu quero esse. Dá água. Eu vou imobiliar aqui. Quando tiver tudo prontinho. Pelo menos o básico. O smith. A forja. A cama. E... Ah, acho que dá pra fazer o eternal também. Que eu mandei fazer eternal aqui. Quer dizer, não mandei fazer não. É... Ah, precisa de cimento. Ah, mas eu peguei chitinho justamente por causa disso. Então não temos problema. Eu vou fazer tudo aqui. Vou terminar. Eu vou ativar. Eu não sei se ele vai revidar. Ah, dá pra domar ele assim. Tá bom. Ah, eu acho que tava por aqui, né? É, porque eu subi por aqui. Ah, deve tá por aqui. Nem sei. Mas deve tá por aqui. Nós achamos ele um dia. Cachoeira. Ah, é verdade. Eu tô com sede. Deixa eu beber água aqui. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de não conseguir voltar depois. É água de mentira? Não dá pra beber? É água de mentira. A gente não consegue beber, tá? Gente, não dá realmente pra beber água. Ai, Jesus. Mude de micro-rápido. Eu não consigo beber água. Isso não é muito legal. Água de mentira. Olha, não dá pra beber água mesmo. Triste. Bom. Beber aqui uns teco-teco. Que triste ver essa água. Broxante isso. Não é legal. Que ponto bonito. Tudo branquinho. Behemoth. Cadê o dozezinho que tava aqui? Tô adumando. Tinha um rex também. Acho que ele faleceu. Aqui, ó. Você. Era pra ser todo domado, hein? Senhor. Aqui é um monte de ovo. Já os ovos aqui. Ah, não. Ah, me lembrou o Prometeus. Que tinha aquela caminha quase toda entupida de ovo. Ai. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Passa no canal do pessoal que... Jesus. Que também tá fazendo série aqui. Deixa o like. Ai, meu Deus. Tá bizarro isso, velho. Olha isso. Eu não consigo andar com o Duduzinho. Porque ele é gigante. E não dava, tipo, acho que pra montar nele. Mas, ok. Vou levar ele pra casa lá. Ver se consigo. A porta tá aberta. Vamos ver se a gente consegue entrar reto. Ai. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente fica de se ver no próximo vídeo. Então, falhou. Entra, 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 entra. Entra.